E aí, Clãs Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles. Nosso objetivo hoje é resgatar os fobitos. Hoje a gente pretende resgatar os dois últimos fobitos, que são os engenheirinhos. Eles vão reconstruir a ponte para uma área final. Vamos entrar nesse portal. Muito bem, parece que eu ainda sei jogar mais ou menos. Eu deveria ter entreguei esse vídeo faz tempo, né? Mas a gente... Sei lá, não entregou. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente precisa recuar toda essa área até chegar ali. A gente tem que voltar a fundo. Beleza? Com alguma dificuldade a gente chegou. Só salvar aqui. Caso a gente faça alguma bobagem, não fique ruim. A gente saiu lá do teleporte e foi até o começo do mapa. Isso, está vendo? Por isso que é bom salvar. Isso, agora deu tudo certo. Um pouquinho que a gente não joga fica sem prática, né? Muito bem. Essa área não tem chefe. Vocês lembram? A gente vai escalar aqui e em um determinado momento... Tem uma entrada aí para a direita. Quase lá. É nessa área que a gente cai aqui. Está vendo ali? A gente vai precisar voltar para o passado, para abrir o campo. Se eu não me engano, tem bem aqui um... O telefone, pelo menos. Aproveitar aqui para coletar uns... Os fragmentos. A gente já vai... E a gente vai... E a gente já vai... Acá... Eu não me engano. NÃO E DIFÍCIL Sabe? Mas eu posso ter enganado. É mais uma questão de ficar vindo para o passado e para o futuro Ah, lembra que eu falei que não é difícil Então Não é muito simples também não Acabar com esses caras aqui que são um estorvo Ó Isso Já está quase quase lá Não lembro muito bem como é Aqui ó, tranquilo Primeiro fobito aqui ó Na verdade não o primeiro, não o terceiro fobito Claustro presumo Ei, essa espada é tão legal Você acabou preso aqui Ah, que ironia não É uma história muito embaraçosa Quero voltar para o meu trabalho Obrigado por me tirar dessa Esse aqui É o fobito fácil de resgatar Agora é difícil A gente tem que voltar lá para a área dos Dos portais né Vamos ver Que legal Por sorte A gente não precisa refazer toda essa Essa parte insana É só concluir aqui Se não me engano O teleporte mais próximo era para a esquerda A gente vai ter que passar aí Apenhasco né Para querer dificultar Vamos lá Pro mercadinho Pro mercadinho Vamos ver se a gente tem dinheiro para o último upgrade Temos 2 mil só Maldição do demônio Ataque melhorado Agora Agora o nosso ataque vai machucar Voltamos aí para a sala do tempo E a gente vai vir aqui E a gente vai vir aqui para a parte do inverno Para pegar esse último fobito É necessário ter revisitado aí As catacumbas eu acho E pegar um Um amuleto Vamos ver se ela aparece nos nossos itens E aí Com esse amuleto a gente consegue Descongelar o cajado rústico Caramba você veio rastejando mesmo não é? 500 anos você tem alguma ideia De como faz frio aqui? Bem eu Eu vou deixar você aqui O mensageiro vai precisar de você no futuro Ele disse 15 minutos depois eu já estava com frio entediado Se eu soubesse que levaria séculos para aparecer eu Eu Na verdade eu não teria o que fazer Que forma você pode me ajudar Eu estou interessado em empunhar uma arma de necromante Eu não sei rostino Ficou obcecado com a história das vestes azuis Se algo sobre uma torre que você usou para chegar às nuvens Não estaria mais aqui E eu li tudo errado Então a minha contribuição à época Depois de esperar por séculos no frio Aparentemente se resume a te levar e estar para cima e para baixo Para o seu bel caveiro Vamos ver Vamos para a ruína das nuvens A gente vai estar com o amuleto do rostino Que é aquele chefe necromante da caverna Nossa vista aqui é muito louca Por acaso o rostino não podia me deixar aqui Não Não deixou O que a gente vai ter que fazer A gente passou essa área antes Ela é bem bonitinha Mas olha só que sinistra Ela é lá no 8 bit Cai uns raios E ela é bem difícil essa parte aqui Tá vendo? Já tomou Tem que ir com calma Se não Já sabe Cara a gente não precisa mais pegar nada né Absolutamente nada a gente precisa pegar Fragmentos A gente já fez todos os upgrades Mas É bom Bater nas lanterninhas né Vai que Olha como tudo dá muito dano Por sorte já tem um save Só vamos né Tem que fazer Tem que enfrentar né Nossa Mas Como eu disse Tem que ter cuidado Tem essas paredes aí Compacta Espeto E tudo Tudo em cima Vamos lá Ali Ali eu acho que a gente vai pegar moedinhas né A gente não vai pegar moedas para o vídeo não ficar aí dentro Olha só Olha só Olha só que caiu aqui Ok não tem como descer Não tem como subir então tem que descer Bem melhor Bem melhor A parte do Do Tudo dessa área aqui É muito mais tranquila Que legal Tá buscando aqui até que é boa né Que legal Mais um save Eu nem acho ruim Eu nem acho ruim Volta para passar né Um save Um save É bem rico de save Porque é uma área Um pouco enjoada Quando eles fizeram Eles sabiam Que eles tinham criado Um monstro Estou um pouco nervoso Estou um pouco nervoso A gente vai precisar de Mais uma Ida ao futuro Pode descer Está nítida Será que um dia eu aprenderia a usar os comandos da forma correta? Eu acho que não Muitas horas de jogo eu ainda me dificulto com o uso de 3 botões Praticamente só isso Que este jogo requer assim na maior parte do tempo Tão pouco Mas mesmo assim né A maior parte do desafio deste jogo é ter paciência A maior parte do desafio deste jogo é ter paciência De observar bem De observar bem o que tem que ser feito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito quase Mais um save, para não deixar a gente na mão, opa, isso aqui ó, é muito difícil. Essa parte é péssima, tá tudo certo, mais um save, dá uma olhada nisso. Quase, fiquei meio tenso, mas deu certo. Aqui não tem vida mole. Estou fazendo uma força, vocês não tem noção. Olha isso. A gente está quase lá? Não. Falta mais um pouquinho. Vocês sabiam que a maioria das coisas dá para quebrar né. Logo de cara tem um upgrade que permite quebrar os projetos, é muito útil comprar logo cedo. Olha isso, tomamos. Com calma, com calma dá certo. Quase lá, quase lá. Sei lá, eu achei que era um pouco mais complicado que isso. Falei bobagem. Falei muito cedo. Eu jurava que o bonequinho ficava aqui. Olha isso. Eu estou ansioso de sofrer. Por favor, um save. Não tem. Não tem. É isso aí. Uh, não sei. Muito mais molezinha no passado, não é mesmo? Não tem nada na hora, necessidade de tecer ali. A gente não vai fazer isso. Será que agora, tomara, não tem fim essa parte. É grande né? É grande essa área. Isso. Nossa, tá com muito custo. Aí, ó o menininho. Olha onde ele está. Ele deve ter um nome relacionado com... Fobito. Fobito, você está bem? Olha lá, eu sou o Acro. Você chegou aqui. Ah, que ironia, não? É uma longa história e infeliz. Eu realmente preciso voltar ao trabalho. Obrigado por me tirar dessa. Uh. Acabou. É só isso. É só isso. É só isso. Essa área inteira. Só para salvar o Acro. Não dá uma olhada nisso. Vê se... Não tem cabimento um negócio desse. Chega, por favor. Essa área aqui, ó. Ela é muito triste. A gente está de volta aqui. Está o inferninho. Eu acho que agora acabou. É. Agora acabou. É meio sem propósito. O que diria as anotações no Dark Souls sem propósito. É essa moeda verde aí. E só. E só. Por que chegar tão longe? Agora que a gente chegou ao final com essa área, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar aqui. Acostamento do tempo. E a gente vai lá para a primeira parte do jogo. A primeira área do jogo. A gente tem quase todas as notas no bolso, apesar de não estar aparecendo aí. Perfeito. E agora a gente vai para o final dessa parte aqui. Tá vendo? Então abrir o mapinha, a gente vai para cá. Aqui para cima. Bem, a gente já vai chegando aqui no fim. Que era a intenção. Inicial. E aí vocês vão ver que legal. O que que aconteceu. O resgate de todos aqueles bichinhos. Eles vão se reunir. A qualquer momento a gente vai chegar nesta parte final. E aí o nosso próximo vídeo vai ser gigantesco. Porque a área seguinte é monstruosa. Tá vendo? Eles estão aqui todos felizes. Pimpões. Eles reformaram a ponte. Então com essa bela paisagem a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram aí do nosso resgate. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Olha nossos vídeos. A gente joga jogos indie metroidvania e recomendações. The Messenger é um jogo indie metroidvania também. E também uma recomendação. Ele entra nos três quesitos. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.